Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cavalo Marinho O desenvolvimento dos filhotes no cavalo marinho ocorre no interior do corpo do macho e sua duração varia, sendo em média dois meses. Não imaginou você, um bebezinho na sua barriga, dois meses? Não imaginei não. Mas dois meses é pouco. Dois meses você aguentava. Claro. Sei. E será que vai demorar? Acho que não, eles entraram já faz um tempinho, né? Não, amor. Tô falando desse processo todo. Será que vai demorar pra gente ver a carinha dele, pra estar com ele no colo? Ele quem? O bebê. Por que ele? Ele o bebê. Ah! Eu vou adorar ter uma menina linda igual você. Então tá bom. Eu também tô ansiosa, sabia? Ainda bem que não sou só eu. Mas acho que a gente não tem que pensar nisso. Acho que a gente não tem que pensar no tempo que vai demorar. É. Vai acontecer tudo na hora que tiver que acontecer. Já que você já conhece, a punção dói tanto quanto dizem. A punção? Dói. Não é horrível, como dizem, mas dói. E vale a pena no final, né? Acho que sim, né? Também não cheguei lá. Mas... ainda. Mas acho que sim. E pelo menos a gente não precisa passar por isso sozinha, né? Fiquei preso no trânsito. Pior que eu nem posso ficar muito, tenho que voltar lá pra editora. Imaginei. Você não esqueceu de tomar nenhuma medicação dessa vez, né? Não. Esqueci, não. Tomei tudo direitinho. Coloquei o alarme lá. Todo dia. Bom... Porque gastar toda essa grana e perder todo esse tempo por causa de uma medicação é foda, né? Foda. É foda mesmo. Eu nem te falei, né? Da outra vez eu achei que não ia conseguir coletar o material. Aquela sala só piora. Engraçado como eles acham que os homens se excitam com cada coisa. Nas revistas machistas, estranhas. Você tá reclamando que você teve que bater uma numa sala machista, é isso? Você fala isso porque você não viu a sala, né, Marina? É, não vi mesmo. Deve ter sido horrível. Sabe o que eu fico imaginando? Se fosse você que tivesse que tomar as injeções, as que eu tomo, sabe? Se fosse em você que eles fizessem a punção, lá de dentro de você, e de novo, e outra vez. Você lá, com a perna aberta. Outro exame e você lá, com a perna aberta. Você não ia aguentar. Eu não tô querendo comparar, meu amor. Não, longe de você querer comparar. Claro que não. Eu só tô dizendo que pra mim também não é fácil. Você sabe que se eu pudesse, eu dividia esse desconforto com você. Dividia não, eu carregava sozinho. Você não consegue estar aqui no horário pra me acompanhar? Pra você bater uma punheta numa sala de coleta é um drama? Fala baixo, Marina. Ah, fala do jeito que eu quiser. Não tenho criança aqui, não. Já saiu o casal que tava lá dentro? Acho que ela deve chamar daqui a pouco, né? Essa parte é mais rápida. É, é rápida. É, é rápida. O seu marido tá preso no trânsito também? Ah, não. Eu não sou casada. Ah, desculpa. Imagina. Eu achei que você fosse casada. Não, imagina. Não tem problema. Amanda Vasconcelos? Sou eu. Bom, tchau. Tchau, boa sorte. Boa sorte. Boa sorte, França. Boa sorte. Amém. Amém.